Mel com Terra te espero Vamos lá, Natal! Vamos, vamos, Mel com Terra Terra Só pra você quem gosta de ferrar Vamos embora aí, galera! É o seu meu, Mel com Terra de Fortaleza! Espero que um dia mais voltar E a gente vai se amar Como sempre sempre Te quero Com a chuva no sertão Com o sol no meu verão Como um sonho, um sonhador Oh, oh, oh Preciso de você comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh É de um paraíso Oh, oh, oh Preciso de você comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh É de um paraíso Cadê a galagem, Natal? Bebura aí! Vou gritar, só no meu Vento E você no Pensamento Vem correndo me encontrar Vou gritar, só no meu Vento E você no Pensamento Vem correndo me encontrar 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 Segura o forró aí, galera! Um abraço aí, galera, do Capital do Sol! É, Alice! Um grande beijo aí, Alice, do Capital do Sol! Espero que um dia vá esportar E a gente vai se amar Como sempre, seu amor Te quero como a chuva no sertão E o sol no meu verão Cadê a galera de Natal pra cantar e dançar? Oh, 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 preciso de você comigo Oh, 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 é seu paraíso Oh, 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 preciso de você comigo Oh, 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 é seu paraíso Vou gritar, sou no meu vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar Vou gritar, sou no meu vento E você no pensamento Vem correndo me encontrar Oh, 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 ó, vim correndo no encontrar Oh, 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 vim correndo no encontrar Oh, 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 vim correndo no encontrar Só pra você de nada aqui! Forra o meu bom terra, terra Se eu parar Vem correndo me encontrar 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 Vem correndo me encontrar